Música Olá amigo das redes sociais, nessa edição do Rio Grande Rural, voltamos com as reportagens inéditas. Confira o que preparamos especialmente para você nessa edição. Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio, é realizada em Não Itoque. Emater anuncia a expectativa da safra de verão do estado. No mês das mulheres, uma homenagem especial a elas, que são uma das principais forças da agricultura familiar. Um projeto entre Emater e a PAI de Bom Retiro do Sul estimula o aprendizado e a troca de experiências entre os alunos. E na receita da semana, aprenda a fazer charlote de melão. Para assistir o Rio Grande Rural, confira a grade das emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. Você também pode assistir o programa na íntegra pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.che.br A Emater entra na sua casa pela TV. A emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. A emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. A emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. A emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. A emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. A emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. A emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. A emissoras conveniadas aí no final do seu vídeo. Obrigado.